A CIDADE NO BRASIL Adeus, ó fonte de lágrimas Que nos meus olhos caíste Adeus, perdida cavaleira Que deitas com o cabra no chão Onde o Romeu descansa Nos tares de São João Tu eras minha menina Confira em teu pensai Debaixo da Panamá Que lindo tempo que eu passei Adeus, ó fonte de lágrimas Onde ela estava à tardinha Entre os canteiros com folhos Com a santa, ó rainha Adeus, já me levou embora Sem ter ninguém Que me acompanhe Só o silêncio Dos vales E as negras sombras da noite Tu eras minha vida E confira em teu pensai Debaixo da tua rama Que lindo tempo que eu passei O tempo que eu passei E as negras que eu passei Debaixo da tua rama E as negras sombras Debaixo da tua rama Obrigado.